Neste dia, há 590 anos, faleceu o grande herói nacional, o santo português Nualveres Pereira. Nuno Alveres Pereira, também conhecido como santo contestável, formalmente São Nuno de Santa Maria, ou simplesmente no Alveres, nasceu em Cernate, do Bom Jardim, no dia 24 de junho de 1360, e faleceu em Lisboa, no dia 1º de novembro de 1431. Foi o nobre general português do século XIV. Desempenhou um papel fundamental na crise de 1383 a 1385, onde Portugal jogou a sua independência contra Castela. Nuno Alveres Pereira, foi também 2º contestável de Portugal, 38º Mordomo Mor, do reino 7º conde de Barcelos, 3º conde de Orem e 2º conde de Raiolo, e deu origem à Casa de Bragança. Tchau. 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 Tchau.